Educar é ensinar a pescar A cantar, a confiar e a jogar É indicar o caminho a seguir É dizer não, dizer sim, motivar Acompanhar, dar carinho e mostrar E há limites pra tudo Menos pros sonhos que a gente tem Educar é ensinar a pensar A entender, a perguntar, querer ver E também é mostrar como é bom Poder fazer algo pra se orgulhar É elogiar, ficar junto e mostrar Que educar é tudo Tudo pra melhorar o mundo que a gente tem Professores, protetores Das crianças do meu país Eu queria, gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Professores, protetores Das crianças do meu país Eu queria, como eu gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem pensa que sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso passei de respeito o meu professor Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem cor Por isso passei de respeito o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Vem na palma da mão Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Quero ouvir vocês Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece.